O consumo de produtos agroecológicos já é uma tendência mundial. No geral, eles até são parecidos com outros tipos de alimentos. O que muda é a forma de manejo e, consequentemente, o benefício para quem consome. Esta propriedade, no interior de Cordilheira Alta, é uma das únicas da região prestes a receber o selo de 100% agroecológica. O diferencial é que todas as 15 variedades de frutas aqui da propriedade são produzidas sem nenhum tipo de agrotóxico e também recebem adubação verde. Além disso, todos os pomares, todos os pés e plantações são rodeados por áreas de preservação permanente. Mas para que a propriedade pudesse alcançar este status tão importante diante do mercado consumidor, foi preciso todo um trabalho de adaptação, tanto no quesito solo quanto no dia a dia dos produtores. Seu Antônio cultiva frutas há três décadas, mas há pouco mais de um ano decidiu abandonar de vez os defensivos agrícolas. É que nós íamos sempre em reunião, os agrônicos ensinavam, falavam, nas comunidades falavam, né? Então nós sempre nos interessamos de não usar veneno, porque o veneno faz mal, não adianta passar. Hoje, tu vai pegar veneno quando o caminhão está doente, fica mais doente o cara que passa o veneno do que ele que consome a fruta. Outra questão diz respeito à limpeza da propriedade. Aqui, a capinação das ervas daninhas e a aplicação dos venenos para matar o inso são coisas do passado. A terra volta a ser mais nova, mais boa. Qualquer tipo de produto que tu planta, vem quase. Parece que tu é na terra assim, parece de 20 anos atrás. Se tu usar veneno, ela seca, a terra desaparece, a chuva leva embora, dá erosão, né? Mas hoje assim é tudo protegido. O filho também tem participação direta no processo de certificação. Se especializou em agroecologia e agora ajuda a administrar o pomar. Eu pretendo, acho, continuar na produção orgânica, continuar produzindo frutas, né? A fruticultura. Segundo a Ipagre, graças a este consenso adotado pela família, o local tornou-se o que os especialistas chamam de unidade de referência, onde graças à fertilidade do solo e à capacidade produtiva, todos os anos, novas culturas são testadas. Eu acho assim que ela está bem doente a terra. Que se tu notas, é assim onde usa veneno. Que ela está ressecada a terra, não é mais aquela terra. Se o produtor não tiver cuidado... Logo se acaba.